Um jovem de 22 anos foi morto brutalmente por 12 homens, ou seja, Fred, a informação que seria uma espécie de um tribunal do crime, isso aí? Exatamente, Oluar, segundo as investigações, esse seria então toda essa situação que envolve esses criminosos, que mataram esse jovem de 22 anos com requintes inclusive de crueldade. Na época do crime, eles inclusive levaram todos os pertences dessa vítima. O delegado está aqui ao meu lado para conversar com a gente. Doutor, até agora seis presos, incluindo menores de idade também, e tem um foragido. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. No dia 29 de janeiro, na madrugada do dia 29 de janeiro, por volta de uma hora da manhã, a vítima, que é o João Guilherme, com 22 anos de idade, estava passando pela rua de frente a uma tabacaria, no Jardim Cerrado 1, quando ele foi surpreendido por cerca de 12 pessoas que covagemmente o atacaram, o espancaram com pedaços de pau, tijolos e concreto, até que ele ficasse ali agonizando, fosse socorrido, mas rapidamente ele evoluiu a óbito no hospital. A motivação desse crime brutal foi disputa entre facções criminosas pelo monopólio do ponto de venda de drogas ali na região do Jardim Cerrado. Até esse momento, a gente já identificou dez pessoas, sendo sete maiores. Dos sete maiores de idade, seis já foram presos, numa operação que a gente deflagrou ontem, um está foragido e três menores já estão respondendo à ação judicial na vara da infância da juventude. Portanto, até o momento, nós já temos dez pessoas identificadas nesse espancamento, nesse homicídio que culminou na morte dessa vítima. Agora, delegado, esses que foram presos, eles dizem o quê? Seria ali realmente um acerto de conta, uma disputa por área de tráfico de drogas na região, um tribunal do crime? Alguns deles chegaram a relatar serem faccionados de um grupo criminoso organizado, outros se disseram simpatizantes e alguns negam envolvimento com o crime. Então, a gente tem agora três pessoas desses grupos de dez aí que já confessaram realmente, os outros dizem que só ficaram olhando, mas não agrediram. Mas todos, de fato, estavam lá na cena delitiva ali no momento das agressões. Alguns, em sua defesa, como é um direito constitucional, relataram que não agrediram, só ficaram olhando. Então, delegado, na época do crime, esses criminosos, inclusive, dividiram ali os pertences da vítima entre si. Exatamente, as câmaras de segurança mostram eles retornando e particionando ali uma carteira, retirando alguma coisa de dentro dessa carteira e, posteriormente, a gente identifica que a carteira da vítima sumiu. Então, a câmara de segurança realmente mostra eles particionando esses bens que eles subtraíram da vítima após a morte dela. Agora, delegado, um foragido ainda. Quem que é esse foragido? Qual que é a participação dele? Ele é um dos principais envolvidos, que é o Daniel, Danielzinho. E ele foi quem ali realmente deu o último golpe fatal que cerceu a vida da vítima com um pedaço concreto na cabeça dela, que depois disso ele só agonizou ali, chegou a ser socorrido, mas é a óbito. É o Daniel, vulgo Danielzinho, é o indivíduo que agora a gente está procurando para poder localizar e fazer a captura desse investigado. Prisão que deve acontecer a qualquer momento. Exatamente, as diligências estão acontecendo nesse exato momento e a qualquer hora a gente deve conseguir localizar e capturar esse indivíduo. Olá, Luares, olha só, 12 pessoas em 10 já foram identificadas entre essas pessoas envolvidas nesse crime bárbaro. O próprio delegado já trouxe aqui que tem menores também, que as imagens do circuito de segurança mostram com clareza que eles estavam no local, participaram diretamente desse crime, agora estão apreendidos. A polícia, como a gente ouviu aqui, está atrás desse envolvido, esse que está foragido ainda, que é apontado como um dos principais membros dessa organização, dessa quadrilha que acabou tirando a vida desse rapaz. Luares. Obrigado, Fred. Então, se você tem pistas desse homem que está sendo procurado pela polícia, tem o Disque Denúncia da Polícia Civil, é o 197. Basta você ligar, não precisa se identificar. Inclusive os moradores lá da região do Cerrado, né? Você pode denunciar de forma anônima onde está, quem está dando proteção, quem está dando guarida para esses criminosos, porque quanto mais vocês denunciarem, mais a polícia vai agir e mais vai deixar a população livre de criminosos aí na região. Obrigado, Fred. Obrigado aí pela informação, né?